É, só fazem dez dias que o Inácio morreu e a gente já está indo para um casamento. Mas qual é o problema? O casamento não era do Inácio? É, mas acontece que casamento quer dizer alegria, vida nova, criança que vai nascer. Eu, eu acho tão esquisito ir assim de luto. Bom, mas vamos indo logo depressa, esquisito ou não, porque a Titina e o Plácio estão esperando, estão aflitos, vamos. Olá, todos. Se me dá licença, eu preciso falar aqui com o Miss Oliva Sons. Mas agora? Ué, o momento é auspicioso. Vocês podem ir na frente, que nós vamos depois, pode deixar que eu sou rápido. Escuta aqui, ó, baixinho, e se você não torra, porque o padre não espera, entendeu? Vai, rapaz, vai, já disse que agora eu resolvo tudo rapidamente. Até já.